Olá meus queridos, está no ar aqui pela FGF TV, Multiplay, canal 14, site da FGF, YouTube, a gente está espalhado por todo lado, tem também no conteúdo lá do canal Janela Central, estamos aí disseminando a cultura geek e hoje nós vamos falar de fandons, eita fandons, você que não sabe o que é, calma, a gente vai explicar. Fandons são as pessoas que são fãs além do que? Além da capacidade humana, pode dizer assim, porque a pessoa se dedica, ela se empenha, ela pesquisa, ela se aprofunda, ela se caracteriza até do seu personagem querido, da sua história querida. Olá cosplayers! Olá cosplayers, um abraço aí pra vocês. Eita, fala um pouco aí pra gente, o que você acha dos fandons, os benefícios que um fandom pode trazer, né? Os benefícios que o fandom tem pra trazer pra sociedade? É nenhum, não, Michel. Não, tem muita coisa, hein? Tem, 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 calma, porque assim, quando você gosta de uma coisa, você quer consumir ela o máximo possível. Sim, sim. Seja um livro, seja um filme, seja uma música, seja autor, seja cineasta, seja, sabe? Você gosta daquilo, você quer defender aquilo de qualquer jeito. Unhas e dentes. Unhas e dentes, pra você, aquilo é perfeito. É aí onde nós vamos discutir na oportunidade. Exatamente, aí é que está o problema. A opinião, nós vivemos em uma sociedade em que não existe consciência única. É, o coletivo é ali, cada um... Para o fandom, é... Há uma pessoa não aceitar que o que ele gosta é perfeito, é questão de briga. De discussão, é. De discussão. Os benefícios que um fandom pode trazer pra... Acabou que eu não falei nada. Você não falou. Nenhum benefício. Nenhum benefício é zero. O fandom traz como benefício pra sociedade, digamos assim, a divulgação de algo que pode ser desconhecido de muita gente. Eu me deparei algumas vezes com os animes, por exemplo. Eu fui apresentado por um fandom, um cara muito fã de anime. Me mostrou um anime. Eu comecei a assistir, gostei e tal. E fui assistindo algumas coisas. Depois a gente vai discutir a questão dos prejuízos dos fandoms. Mas, por enquanto, vamos focar nessa questão do benefício. Porque ele acaba trazendo pra obra uma divulgação que, às vezes, a obra em si não tem tanta força. Exatamente. Não tô dizendo que o anime não tem força por si só de conquistar novos fãs. Eu não tô dizendo isso. Eu estou dizendo que, por causa dos fãs que já tem aquele dedicado, aquele que se empenha, ele acaba, de forma direta ou indireta, trazendo mais gente pra assistir, né? Pra consumir aquela obra. E tu falou certo. Quando uma obra não tem um marketing que merece, pra poder chegar no meio da sociedade, falar que é uma obra e tá ali pra você se consumir e tal, o fandom, ele faz isso pra você. O fandom, ele é o melhor marqueteiro que tem. Sim, é de graça. É de graça. O cara vende a tua ideia como se fosse a sétima maravilha do mundo. E aí, como tu não conhece, tu compra a ideia e tu vai consumir e tu vira fandom. Porque você não tem só uma pessoa falando com tanta empolgação. Exatamente. Fala com tanta empolgação de anime, fala com tanta empolgação, sei lá, de Marvel, DC, Jogos Vorazes, Divergência. Fala com tanta veemência que você, cara, eu vou investir nessa ideia. Eu vou dar uma olhada nisso aqui. É, aí você acaba, pra ver qual é a desse cara aí, porque você acaba, depois, adquirindo, por causa de um marketing ali, e você fica muito mais confiante numa pessoa te passando algo do que, às vezes, uma mensagem publicitária. Não que as mensagens publicitárias não sejam boas, eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que o contato humano de indicar um conteúdo pro outro, às vezes, é muito mais eficaz, né, do que um marketing cinematográfico. Exatamente. A gente tá vivendo nessa época aí, onde as pessoas, elas vão do boca a boca. Os influencers. Os influencers. Aí, olha aí que maravilha. É, a gente não vai pesquisar mais na livraria, na revista, na revista, no jornal, quais são os maiores livros vendidos no Brasil. A gente não vai ver isso. A gente vai lá no YouTube que a gente gosta, ou a gente vai lá no blog que a gente gosta, que fala sobre o filme, sobre o livro. E aí, a gente vai ver qual é a do cara, qual é a dele, qual é a da obra. E aí, a gente acaba comprando. Sim. E uma coisa que tu falou agora, um fandom que eu adoro, é o fandom dos animes. Eu adoro os fandoms. Os fandoms do otakus. Os otakus, sim. Eu adoro os otakus. Os otakus, eles são assim, eles não são pessoas, eles são uma força da natureza, sabe? São uma entidade. São entidades, porque os otakus, eles têm uma força, né, descomunal. Eles se caracterizam. Eles mudam o jeito de falar, eles mudam o estilo de vida, eles incorporam personagens. Os cosplays estão aí. Os cosplayers, que são as pessoas que produzem o cosplay, pelo amor de Deus. Você não vai chegar para um cosplayer e dizer, olha que fantasia legal. Você não vai fazer isso. Gente, dá trabalho. Dá trabalho. Não é fantasia. Dá trabalho. É cosplay. Cosplay dá trabalho. Então, determinados conceitos, até para o fandom, são assim, sagrados. Exatamente. Cosplay, que é a caracterização, não é fantasia. Não é fantasia. Não, porque muitas vezes o cosplayer, que é a pessoa que se caracteriza, ela tem aquilo como uma arte dela mesmo. É um trabalho. É ela que faz, é um trabalho. É ela que monta. Tem muita gente que ganha dinheiro cosplay. Sim. Em competição, vende cosplay, confecciona cosplay. Confecciona cosplay. E aí vende, e aí faz seu dinheiro a partir daquilo ali. E aí, é por isso que eu gosto dessas pessoas, elas são dedicadas. O fandom, no modo geral, é dedicação. Sim. E dedicação a uma coisa que você, que as pessoas geralmente não têm. É. As pessoas, do modo geral, elas não têm uma dedicação que o fandom que dedica à obra. Verdade. Exatamente. Verdade. Que muitos até, tem até prejuízos financeiros, social, por conta dessa dedicação às vezes extrema a um determinado produto da cultura geek. Você tem também um ícone da cultura pop, né, desses últimos anos, que é o Harry Potter, que tem aí os Potterheads, não é isso? Potterheads. Os Potterheads que também não deixam a desejar. Eles vão mesmo, se dedicam, se empenham. Olha, pra você ter uma ideia, não só tem a questão do cosplay, não só dos otakus, mas tem de outras modalidades, né, seja de heróis, o próprio Harry Potter. E há até possibilidades de se tornar real o torneio quadribol. Tem, tá bom. Tem, tem. Eu fiquei assim, que ideia sensacional. Porque o quadribol, pra quem nunca assistiu Harry Potter, não sei em que planeta você estava vivendo, não tem sinal de TV, nada. É, porque passou no SBT, né. Passou no SBT, tá lá na rede, TV aberta, TV feita, tá pra todo canto. Tá todo mundo. Agora aí, meu amigo, você, eu não sei onde você estava vivendo, né, quadribol é um, digamos assim, é um futebol dos bruxos na vassoura. E não sei se você sabe, mas vassoura de bruxo voa. Então, pra você ver o nível de criatividade da galera que faz um torneio quadribol, óbvio que não é voando, né. Mas aí, eles botam a vassoura das pernas e vai voando. E vai-se embora. Então, pra você ver o nível da galera que se dedica, que se empenha. E se eu disser pra você que vai muita gente, assiste, gosta, tem campeonato, tem páginas, tem blogs, tem sites só de fãs que se dedicam a produzir conteúdo pra Harry Potter. Exatamente. Botando uma perspectiva real, imagina que o quadribol fosse o nosso futebol. Sim. Exatamente. Pra eles, é o nosso futebol. É, vai vir assim uma febre. Tem copa, tem estatística, tem... Melhor jogador. Jogador, aí tem treinador do jogador. Tem... O que mais? Tem massagista de jogador. É uma coisa muito... Tem uma empresa que vende vassouras com cautinhas. Exatamente, exatamente. Meu amigo, vai longe o fandom. É isso que a gente tá tentando esclarecer aqui. O fã, ele é o cara que foge da realidade. Exatamente. Ele não quer saber... Ai, mas isso aí, não tem necessidade disso. Tem. Tem. Pra mim, tem. Pra mim, tem. Porque eu gosto, porque eu amo fazer isso aqui. Adoro fazer isso. Você tá ganhando o que com isso? Nada. Satisfação. Satisfação. Pronto. É o que o ser humano carece, né? De satisfação. Aos satisfação. Aos satisfação. Estou muito bem fazendo isso e obrigado. Nós temos essa exploração do fandom que, às vezes, é ele que faz com que o produto perdure no mercado. Claro que eu não estou dizendo aqui que a J.K. Rowling escreveu vários vídeos do Harry Potter porque o pessoal tava pedindo. Tem produtores de conteúdo, autores, muitas vezes, que dizem, não, pessoal, eu não vou fazer aí o que vocês estão pedindo porque pode dar errado, né? E eu até respeito. Eu não tô dizendo aqui, né? Pra depois não gerar confusão. Aí, a J.K. Rowling deveria escrever mais livros do Harry Potter. Aí ela vai dizer, não, não vou escrever. Por que que ela não vai escrever? Porque, gente, a gente tem que se conscientizar que determinadas obras têm que acabar. Porque quando acaba, dá saudade, né? Você fica com aquele desejo. Ah, mas poderia ter acontecido mais. Do que ficar um zumbi se arrastando e caindo nos pedaços pelo caminho. E você tá da margem pra editora que publicou o Harry Potter, a obra, ficar se reinventando em novas edições. Em novas edições, né? E você como bom fandom, você vai ter as novas edições. E aí, pessoal, a gente entra já no declínio aí pra temática do fandom na questão do prejuízo, né? Porque nem tudo na vida são flores, meus amigos. E aí, as obras, às vezes, se estendem, vamos falar das obras depois do comportamento dos fandoms. As obras, às vezes, se estendem, perdendo a sua essência. Isso eu já falo da questão dos seriados hoje. Tem gente que é muito fã de um determinado seriado. Mas aí, por conta do comercial, do público que tá ali, que quer mais, que quer ver, você vê uma obra se arrastando no mar do mesmo. Eu nunca ia chegar em Game of Thrones se não fosse o fandom do Game of Thrones. Justamente. Você foi atingido por... E eu, tipo, sou o fandom do Game of Thrones. É. Virei fã. E quando o fandom é altamente extremo naquilo e diz assim, você não pode gostar do que eu gosto. Tipo, eu sou fã de Jogos Vorazes. Aí tu descobre Jogos Vorazes, mais gente descobre Jogos Vorazes e eu... Não. Ah, tô na modinha. Não, tô na modinha. Não gostei. Vocês não são dignos do que eu vi primeiro. Nossa, mano. Já se deparou com isso aí, já? Já se deparou com essa situação? Já. Já. Tem exemplo assim de algum... Na memória não? Ou é um... Cara, eu posso dizer que eu acho que o próprio Jogos Vorazes. Assim, eu fui bem depois, conheci bem depois Jogos Vorazes. E eu tinha uma amiga que ela é do fã do clube Jogos Vorazes e blá 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 blá. E aí foi exatamente isso. Eu fui ler e, tipo... Gostou, expandiu, a mente explodiu, né? É, tipo, explodiu a cabeça. E depois a minha amiga, não, tu já é da modinha, tu não pode gostar porque eu vi primeiro. Tu não é da época que ela lançou e tal. Você não é digno. Tá, mas eu gostei. Mas eu gostei aí. A mesma coisa lá do... A Copa das Estrelas. Eu fui lá com a Copa das Estrelas muito tempo depois que ele foi lançar. E teve filme, eu fui ver um filme, eu gostei, eu vi um livro, eu gostei. Tipo, aí eu virei fã. Porque quando você gosta, você meio que vira fã, né? Vira fã porque você quer saber mais. Exatamente. E às vezes a protagonista, a Hazel, gosta de um livro, de um filme que tá ali na obra. Você vai querer ver. Foi o que aconteceu com a Bela do Crepúsculo, né? O Moinho dos Ventos... Morro dos Ventos... Morro dos Ventos... É uma coisa assim. Os Ventos do Ivan, é isso aí. E ela acabou dando um marketing ali gratuito pra um outro livro. Da Emily Brontë, um clássico da literatura inglesa. E aí, ó, a editora que publicou no Brasil, a editora que publicou Crepúsculo no Brasil, publicou Morro dos Ventos do Ivan, com uma tag... Eu tenho lá em casa. É, exatamente. Com uma tag dizendo, livro preferido da Bela Sua Crepúsculo. Entendeu? Você tem aí uma infinidade de coisas que acontecem nesse mundo dos fantôs. A gente fica assim, eufórico. Exatamente. É muita coisa. É muita coisa. São testemunhos, relatos que mudaram a vida de pessoas. A gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Até mais. E aí, ó, ó. E aí, ó. E aí, ó. Nesse segundo bloco, nós vamos aqui falar de coisas um pouco mais tensas, né? Mesmo ainda com um sorriso no rosto, né? Porque falar de fandom, a gente comenta essas coisas. Às vezes eu fico com esse sorriso no rosto, porque eu me identifico com muita coisa disso aí. Eu comecei a assistir Naruto, ainda legendado no DVDzinho, ou às vezes na internet, aquela velha campear que a gente tenta ali consumir, porque no Brasil não tinha essa divulgação que tem hoje, distribuição. Então a gente procurava na internet mesmo. Não tinha essa adaptação que não, 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 não. Quando eu fui nessa vibe aí, assisti primeiro Naruto, legendado, e depois eu fui pro português. Eu adorei português, porque ser legendado deu sono. É, deu. Nem tanto pela questão do... Deu sono. Então sim. Eu não consegui assistir, certo? Não é nem pela questão do dublado legendado, sabe? No meu caso foi. Foi. É porque eu gosto muito de obras dubladas, sem nenhum problema. Eu acho a dublagem super inclusiva, mas isso é tema pra um outro programa. Mas o que eu vejo, o que eu senti como fandom, né? Agora o fandom tóxico, nós vamos falar dessa negatividade. Nossa, a internet tá cheia deles. Demais. A minha parte tóxica de fandom foi aquela questão do... Ah, tu tá assistindo Naruto? É, tu como é que... Não, eu tô assistindo na TV. Ah, tá, beleza. É aquilo que a gente discutiu no bloco anterior. Você tá assistindo a modalidade daquilo que eu assisto, mas já tá modinha. Não, o seu gosto aí não vale. Só o que vale é o meu, porque eu vi primeiro. Star Wars. Star Wars. Star Wars não é nem a questão do vi primeiro, né? Mas eu vejo há mais tempo. Exatamente. Porque Star Wars tá bem tempo. É, porque assim, assim, Star Wars abre premissa pra vários subtópicos aqui na nossa discussão. Sim. Tem a discussão do eu vi primeiro, ou eu vejo há mais tempo. Sim. Que a galera lá, mais velha, que viu o episódio 4, 5, 6. Tem a galera que viu e não gostou, aí fala que, ah, você não viu direito. Ou você não entendeu? Você assistiu errado. Nossa, por quê? Por que eu tenho que assistir uma coisa e eu não entendi, aí eu tenho que ver de novo? Eu entendi. Eu entendi, eu não gostei. Eu não gostei. É, não é a questão de não entender, é a questão de não gostar. Não foi comigo, não foi com a minha cara. Não foi eu que fui com a cara da obra. Foi a obra que não foi com a minha cara. É, foi a gente que não gostou de mim. Já gostou de mim, cara. A gente entra nessa discussão porque tem gerado muita polêmica na internet, nas redes sociais como um todo, né? Sejam em sites, lá nos comentários, ou na rede social particular do indivíduo. Tem causado esses problemas, às vezes esses constrangimentos. Por conta disso, que, ah, eu não gostei. Ah, por que você não gostou? Mas é interessante também a pessoa que não gostou, ela ir atrás e conhecer primeiro. Não, não, fala assim, a pessoa que não gostou, ela tem o direito dela não gostar. Sim. É, tem o direito dela não gostar e tal, e falar que não gostou, cara, sem ser... Recriminada. Recriminada, sabe? E dar motivos pra isso. Eu não gostei porque a trama não é boa pra mim. Eu não gosto desse tipo de trama. Eu não gosto de estar longe porque... Não é o meu caso, tá, gente? Eu gosto de estar longe. Não gosto de estar longe porque... Por que tu não gosta de estar longe? Pelo motivo que você tá dizendo aí. É um tipo de trama que não me atrai. Não me atrai. E eu, assim, diferente de muitos, eu até tenho aí um saldo positivo porque eu estou sujeito a assistir ainda. Entendeu? Bateu aquele impacto, assim, eu não gostei. Mas não gostei é diferente de é ruim. Não é isso. Exatamente. Eu não gostei. Exatamente. Mas não quer dizer... Quem é Daniel na frente de Star Wars? Entendeu? Não, vamos lá. É assim, você tem o direito, óbvio, né? Sim. Apresenta fatos e contra fatos e não gostar. Agora, assim, a galera que acompanhou durante muito tempo Star Wars, ela recrimina muito essa nova trilogia agora. O Despertar na Força, o Último Jedi e o próximo que vai vir agora. Porque diz que não faz parte da SEGA, não faz parte... Não faz parte do cano, né? É, não faz parte do cano. Só que assim, gente, primeiro foi lançado o episódio 4, 5, 6. Depois foi lançado, muito tempo depois. Muito tempo depois. 1, 2 e 3. Então, assim, teve essa quebra de tempo enorme. Se você for pegar 1, 2 e 3, assistir cronologicamente do 1 até o 6, você não vai gostar. Então, é por isso que é recomendado que você assista do episódio 4, 5, 6, depois 1, 2 e 3. E outra coisa... É... Eu esqueci o que eu ia falar. Vai lembrar. Outra coisa. É assim, você abrir a boca pra falar que não gosta, porque simplesmente não gosta, ou porque não foi com a sua cara, é ruim pra você, sabe? É, porque eu não gostar, eu tenho o direito de não gostar, mas eu preciso explicar... Ah, mas eu não devo satisfações. Ok, calma. Calma, sem violência. Mas você precisa explicar de uma forma clara, ali, claro, nos seus motivos, porque você não gostou. Exatamente. Porque fica muito raso, você não tem nem como se defender de forma argumentativa. Ah, eu não gostei porque tem alguns pontos assim, ou simplesmente... Não, é um tipo de filme que não me atrai. Ah, e outra coisa. Você é nerd, nerdzinho bonitinho, nerdzinho bonitinho, que tá nos assistindo agora. Se você não gostou de Star Wars, tudo bem pra você. É porque na internet criou uma cultura de que todo nerd precisa gostar de Star Wars. Precisa gostar de Star Wars. Star Wars, Star Trek. Criou essa mitologia na internet de que a gente, como é nerd, deveria gostar de ficção científica no modo geral. Gente, a cultura pop, a cultura geek é muito mais do que isso. É muito mais do que uma obra. Por mais que Star Wars, por mais que Star Trek, por mais que tem que ser científica, seja grande, seja a maioria do movimento nerd, não é tudo. Não é tudo isso. Você apenas abre pra outros nichos, outras pessoas que têm outros gostos e tal. A cultura nerd hoje, ela é muito abrangente. Muito abrangente. Tem o nerd dos livros, tem o nerd do filme, de um determinado filme, né? Então, dos quadrinhos e por aí vai. Pra não desmerecer nenhum dos segmentos, a gente vai parar por aqui. Deixa eu te perguntar um negócio. Tu teve alguma experiência dramática na web de fandom hater? Tive. Tive experiência... Tu pode falar qual foi o fandom? Não, o fandom Marvel. Fandom de quadrinhos. Sério? Tu é fã da Marvel? Fã-zaço da Marvel e eu fui fazer uma... Porque ser fã, eu procuro não me cegar. Eu sou fã-zaço da Marvel, adoro a DC também, mas eu tenho uma tendência maior para os filmes e quadrinhos da Marvel. Mas eu reconheço alguns pontos que são limitados das histórias. Eu reconheço que Homem de Ferro 3 não foi um bom filme, entendeu? Por uma sequência narrativa, pela proposta que tentou abraçar o mundo com as pernas. Você tem uma premissa do vírus de extremes. Você tem um vilão que a Marvel não desenvolve um bom vilão. A não ser agora com o Thanos, que foi, na minha opinião, um vilão até decente. 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 Porque, meu Deus do céu, os outros... Cara, tipo, a Marvel com o Thanos elevou o nosso patamar, o nosso gosto, para um nível que a gente não estava nem sonhando em ter de vilão. Porque o vilão é aquele que fala, fala, agora eu vou te matar, mas antes eu vou contar o meu plano. Não, porque essa não é... Ele chega batendo e destruindo a tua bolsa. Ele chega e já foi pronto. Entendeu? E ele tem uma filosofia, ele tem um motivo. Para ele, ele está certo. E aí eu fui citar que a Marvel estava de parabéns em determinados filmes, mas procurasse desenvolver novos... Aí eu botei assim. A Marvel está de parabéns na construção de seus heróis, na humanização desses heróis. Porque não é só ser super-herói, tem que ser humano. Exatamente. Mas deixa a desejar na questão dos vilões. E aí, para quê? Tá, parada, papá. Não, porque você não entendeu o vilão de tal filme, o outro vilão de tal filme. Você não entendeu. Você não tem isso. Você tem o expert, né? E aí a gente tem que respirar fundo e deixar passar. Ah, eu também não dei trela. Eu só curti. Obrigado por... Tu curtiu, hein, tá? Curti, porque você só dá cabimento a discussões quando você tenta rebater. E a pior... Olha aí, viu? No programa anterior, a gente disse que... Eu vou relevar isso para a minha vida. Nós dissemos aqui que a diferença do remédio para o veneno é a dosagem. Eu vou dizer para você o seguinte. Discutir com um hater já não é mais o fandom. Porque o fandom aqui já ultrapassou o nível tóxico de fandom e virou um hater. Ele ofende gratuitamente as pessoas. Você discutir com um hater é jogar xadrez com pombo. Jogar pombo com xadrez. Também, né? É jogar xadrez com pombo. O pombo vem, derruba as peças todas e sai de peito estufado e acabou. Pronto, imperoso. Você não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Não, eu gosto da minha vibe ali de quadrinhos. E quem gostar, bem. Quem não gostar, vamos escutar. Beleza. Você não gosta por quê? Eu não gosto por isso, por isso. Eu tenho um amigo que ele é decenalta. Ele adora os filmes da DC, quadrinhos. Ele reconhece que nos cinemas há um certo sucesso mais frequente de lançamentos Marvel do que de DC Comics. Mas nos quadrinhos e nas animações, eu particularmente, como fã da Marvel, eu reconheço que a Marvel, ela não tem tanta veemência, tanto sucesso nas animações. É porque, assim, as animações da Marvel, eu acho, é por causa que é da Disney, né? É, tem uma outra linguagem. É. Uma linguagem mais infantil. Mais infantil. Tem que ser... E os filmes da Marvel, eles têm que ser pra família toda. É chamado Friendly Family. Friendly Family, é isso aí. Então, os filmes da DC são feitos para fãs da DC. Isso. Tanto da animação, que é uma animação mais adulta, mais enxuta, com traço mais encorpado, quanto da live action do filme. Sim. É para os fãs. Peca nisso. Porque você se limitar só aos fãs, não vai trazer o custo-benefício que você precisa ter para suprir aquilo ali. Para suprir a produção. Isso. É interessante o fandom, a gente está falando nesse segundo bloco sobre justamente esses prejuízos que o fandom tóxico, né? Que a gente intitulou assim, que ele traz. Ele traz estresse para as pessoas que até gostam e às vezes se ocultam. A gente falou no primeiro bloco dos otakus. Quantos otakus não se ocultam de dizer que gostam de anime? Porque tem gente que é absurdamente deselegante, má-educada com outras pessoas. Quantos fãs de Harry Potter não se ocultam por conta de outros que acabam prejudicando ali a obra, né? Dando um mau exemplo ali, que eu digo assim, ofendendo as pessoas. E acaba generalizando. Ah, todo fã de Harry Potter é agressivo. Todo otaku é agressivo. Não, é apenas aquele fã tóxico, né? Que foi para uma vertente mais extremista, mais errada da coisa. Foi no meu caso, né? Dos fandoms do Harry Potter, né? Cara, foi na época do primeiro Animais Fantásticos. Sim. Eu fui lá na rede social do Potterhead, do fórum lá, do filme. Aí, eles falaram que estavam todo mundo empolgado com o novo filme do universo Harry Potter. Primeiro, né? O primeiro. Isso, o primeiro. Aí, gente, por quê? Por que ela não faz isso? A Dickie Oli é uma boa escritora. Ela podia se aprofundar mais nos romances adultos dela. E por que ela vai se limitar mais ao universo Harry Potter, sabe? Por quê e tal? Aí, todo mundo falou assim, ah, por que você não é fã? Não sei o quê, você deveria estar agradecido porque a gente vai poder consumir mais coisas do Harry Potter. Gente, calma, o negócio não é isso. O negócio é que, para mim, a Dickie Oli funcionou muito bem como escritora adulta, como escrita mais enxuta. Ela poderia aproveitar o sucesso do Harry Potter e explorar outros segmentos, né? Exatamente. Eu não estou dizendo que Harry Potter é ruim. Não, não é isso. É outra coisa que você está entendendo errado. Aí você está entendendo errado. É ele que está entendendo errado. É, você que está entendendo errado. Então, essas discussões sobre os benefícios que o fandom, aquele cara dedicado, aquela moça dedicada, aquela preferência, aquela obra, ela traz, assim, benefícios de marketing absurdos. Exatamente. Mas há controvérsias quando você tem aquele que é tóxico, aquele que... Hater. Hater. Aquele que ofende as pessoas por elas não gostarem, por elas preferirem outra coisa ou por elas terem uma opinião diferente da sua. Nós ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado do programa de hoje falando sobre fandoms e até a próxima. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL